No Solar Histórico, a volta ao passado dispensa passaportes e é garantida após o embarque no mundo virtual. São todos convidados. As publicações tentam resgatar diversas fisionomias possíveis, contando também com as dicas e sugestões dos internautas. Cada mensagem pode ser uma pista de enriquecimento da cultura. A gente sabe muito pouco do índigo Itacá. Quando os viajantes e cronistas passaram aqui pela região, eles retrataram apenas por descrição. A gente só tem descrição através de livros, relatos. A gente não tem um desenho como Debreu e Rugendas acabou fazendo com outros índios aqui do Brasil. São desenhos da autoria de Glauco Torres Graham, John Lippe de Azevedo, João de Oliveira e Alívio Gomes, que também relembrou a arquitetura da Vila Real, palco de intensas lutas pela defesa das terras e costumes. Os europeus criaram uma imagem bastante negativa do Goitacá, entendendo que era um povo canibal, que era um povo muito bárbaro, que era um povo que corria muito na guerra, um povo que caçava com bastante destreza e bastante destemor. Mas essa imagem foi construída e não corresponde à realidade. Então a gente tem que tirar da arqueologia, daquilo que não é escrito, aquilo que eles pensavam, o que é muito difícil. Com os corredores do Museu Histórico de Campos Desertos, desde a chegada da pandemia do coronavírus, desvendar a verdadeira face dos índios goitacazes ainda é o maior mistério dos pesquisadores. Sequer os sítios arqueológicos revelam respostas claras. Uma das teorias mais aceitas pelos estudiosos é que poucos viajantes se arriscavam a encarar o território dominado pela etnia. Pesca, caça e coleta eram as atividades comuns ao redor dos campos e lagoas. Fragmentos de cerâmica ainda revelam um contato com povos nativos também presentes no norte do estado, no Espírito Santo e Minas Gerais. A organização social era repleta de características inconfundíveis. Os corpos de pele clara tinham apenas pinturas, dispensando vestes ou adereços. Aproveitando esse momento de pandemia, esse projeto virtual, ele é novo. O museu teve que se reinventar. Então, a gente também quer contribuir da nossa forma. Contribuindo de uma forma que a gente possa proporcionar conhecimento. E também desafiando o público que está em casa. A exposição está nos endereços virtuais da instituição e terá espaço para uma série de debates no Dia do Índio, no próximo 19 de abril, domingo. Os olhares apurados de cada artista rompem a linha do tempo e prometem mexer com a imaginação do público de todas as idades. Inovação e talento são os pilares da cultura em tempos de desafios durante o isolamento social. As futuras gerações agradecem. E deixaram também o DNA, uma genética que está aí, escondida no nosso DNA. Quanto mais a gente sabe do índio Goitacá, mais nós vamos saber de nós mesmos. O que é a gente sabe do índio Goitacá e o índio Goitacá e o índio Goitacá e o índio Goitacá e o índio Goitacá. E aí